Os policiais buscam traficantes e drogas em uma comunidade de Osasco, na Grande São Paulo. Vários tijolos de maconha e cocaína são apreendidos. Durante a quarentena, o comércio fechou e muitas cidades ficaram vazias. Já o tráfico de drogas não parou e nem enfrentou crise. Nossa equipe teve acesso a dados nacionais da Polícia Federal. As estatísticas indicam que as apreensões de cocaína em 2020 estão acima da média dos últimos sete anos. O motivo? Parte das drogas ficou represada no país. O primeiro movimento é que houve o fechamento das fronteiras de uma forma geral. O Brasil mesmo fechou fronteiras terrestres. Isso fez com que o tráfico de drogas tivesse que utilizar outros mecanismos, como aviões clandestinos, voos clandestinos com helicópteros clandestinos também, rotas alternativas na estrada. Por outro lado, houve uma dificuldade de escoar essa droga para fora do Brasil, devido ao problema das rotas marítimas terem diminuído e também das rotas aéreas terem secado praticamente. Foram 58 toneladas apreendidas nos nove primeiros meses deste ano. Mais de 60% do total nos portos brasileiros. Já nos aeroportos, houve queda nas apreensões de drogas por causa do cancelamento de voos internacionais durante a pandemia. Foi o menor índice desde 2014. Segundo dados da ONU, o Brasil é hoje o terceiro país com maior volume de apreensões de cocaína do mundo. Só fica atrás da Colômbia e dos Estados Unidos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto